Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul. MídiaMax.com Olá, seja bem-vindo ao programa Festas e Eventos TV. Hoje eu vou entrevistar um empresário que tem uma mídia diferenciada aqui na nossa cidade. Estou falando do Rodrigo Pérez. Prazer recebê-lo aqui, meu jovem. Obrigado, Zé. Obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui no Festas e Eventos. Ok, vamos falar um pouco sobre a Enox. Me conta um pouco da história da Enox. Pois é, Zé. Essa foi uma mídia que a gente conheceu em Curitiba. Trouxemos para o mercado campograndense, mídia alternativa. Houve uma aceitação muito positiva junto ao mercado publicitário, às agências e aos clientes locais. E hoje estamos completando três anos já de mercado, com em torno de 60 parceiros. E estamos trazendo novidades para o mercado local. É, já é uma mídia diferenciada. Mas o Rodrigo não para, porque ele tem uma outra novidade. Me fala um pouco sobre essa mídia diferenciada que você está trazendo também para o mercado. É, Zé. Justamente com a ideia da Enox de trabalhar no mercado do entretenimento e neste conceito de mídia indoor, a gente está trazendo algumas novidades para o mercado local. Uma delas é a propaganda em embalagem de pizza. A gente sabe que o Brasil é um grande consumidor de pizza, é um dos maiores países que consumem pizza do mundo. Esse conceito de propaganda foi criado em São Paulo, pela indústria de papel, pela Klabin, no início de 2000. E nós buscamos essa parceria com essa empresa, chamada One Media. Montamos, fizemos uma pesquisa em Campo Grande com 700 entrevistados, onde a aceitação deste produto foi muito bacana. 95% das pessoas que viram a propaganda na embalagem de pizza gostaram muito. Desenvolvemos uma pesquisa com grau de atratividade de 1 a 5, onde 3,8% foi o índice médio, ou achou a propaganda extremamente atrativa. 44% dos entrevistados consomem pizza uma vez por semana. Tudo isso? Tudo isso. E isso fez com que a gente investisse nisso e trouxesse mais essa novidade para o mercado local. O que me chamou a atenção, Rodrigo, foi o nível, a qualidade da embalagem. Como é que é produzido? Isso daí é produzido em Curitiba, como eu disse, pela própria Klabin. E é um papel que ele tem um certificado da ISEGA, que é um instituto da Alemanha, que ele permite o contrato físico com o produto alimentício. Ou seja, ele não solta nenhum resíduo e não prejudica o sabor ou o consumo da... Mantenha ali a temperatura ideal. Mantenha ela aquecida. E também toda a qualidade de impressão também. Ela é policromia total, ou seja, você trabalha com foto de extrema qualidade. Quais os diferenciais dessa mídia? Eu posso segmentar, massificar? Eu tenho essas possibilidades? A grande vantagem dela é justamente essa diversidade que ela permite. Porque você compra ou você investe nesse produto pela unidade de embalagem. Ou seja, você pode fazer uma campanha de um, dois, três dias, um feirão de final de semana. Como você pode fazer uma campanha segmentada por posição geográfica. Hoje a gente está atuando no mercado de Campo Grande e Pontaporã. Temos em torno de 25 pizzarias contratadas. E essas pizzarias, elas são bem distribuídas na cidade. Ou seja, a gente tem o posicionamento geográfico e o perfil desses clientes. Então você consegue não só fazer uma mídia massificada, como uma mídia extremamente segmentada no período ao qual você achar necessário. E nesse tipo de publicidade, qual o diferencial preponderante? Zé, eu acho que a grande vantagem de você anunciar na embalagem de pizza é o fator do cliente receber essa comunicação dentro da sua residência. E principalmente exclusividade, só está você ali em contato direto com o consumidor dentro da sua residência. Realmente é verdade, você pede a pizza, fica comendo, fica olhando a caixa. E se for atrativo, então você vai ler. Esse menino não para, depois do intervalo você vai saber onde a Enox também está atuando aqui em Campo Grande. Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui